Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o Ministério Público do Trabalho notifica a Caixa Econômica Federal para que, em 10 dias, responda sobre a conduta do ex-presidente Pedro Guimarães, que é acusado por mulheres de assédio sexual. Desemprego no Brasil registra a menor taxa desde 2015. E no cenário internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos ataca novamente. Os juízes emitiram uma sentença que limita os poderes do governo norte-americano para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia. Panorama CBN Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar, em menos de 30 minutos, tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. E eu começo esse episódio contando para você desdobramentos sobre aquela suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro durante a investigação de corrupção do Ministério da Educação. E, por acaso, você lembra daquele áudio em que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz para a filha que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele dizendo que estava com um pressentimento de que haveria uma operação policial? Então, eu estou falando sobre este caso. E hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, decidiu decretar sigilo no inquérito que apura essa suposta interferência. E agora, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse caso, deve pedir mais uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse caso. E, recapitulando para você o andamento dessa história, porque são muitos casos, ao mesmo tempo que estão rolando aqui no noticiário ultimamente, né? Esse caso específico da interferência de Bolsonaro foi devolvido da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal, após a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontarem indícios de que o presidente Jair Bolsonaro pode ter atuado para atrapalhar essas investigações. Segundo o MPF, há indícios de que Bolsonaro alertou o ex-ministro Milton Ribeiro, que é investigado, de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão. E, por causa do foro privilegiado do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo vai ter que analisar se essa investigação deve seguir no tribunal ou se deve ser devolvido para a primeira instância. Outro desdobramento que eu trago para você é sobre o caso de assédio na Caixa Econômica Federal. O ex-presidente Pedro Guimarães pediu demissão do cargo, mas as denúncias precisam ser esclarecidas porque são gravíssimas. E hoje o Ministério Público do Trabalho notificou a Caixa Econômica Federal para que, em dez dias, responda sobre a conduta do ex-presidente Pedro Guimarães, que é acusado por mulheres de assédio sexual. Esse documento também pede que a Caixa se manifeste sobre a denúncia de que o vice-presidente Celso Leonardo Barbosa causaria um temor às mulheres que trabalham no banco, o que leva a suspeitar que as denúncias também se estenderiam a ele. O procurador Rafael Mondego Figueiredo ainda citou a necessidade da Caixa apresentar a relação de denúncia que foi eventualmente apresentada contra o número 2 da Caixa Econômica Federal. Isso desde que ele assumiu o cargo da gestão na empresa. E na notificação, o procurador ainda pede que a Caixa se pronuncie sobre a denúncia de que o banco recebeu informações sobre o assédio sexual por parte de Pedro Guimarães desde 2019, mas que teria acobertado esses fatos. O Ministério Público do Trabalho também cita a necessidade do banco apresentar a relação dessas denúncias contra Pedro Guimarães, informando o desfecho de cada uma delas. O procurador também enviou uma notificação ao ex-presidente da Caixa para que ele, em 10 dias, se manifeste sobre essas denúncias. E além das acusações de assédio sexual, que são gravíssimas, como eu falei, vieram à tona também, nesta quinta-feira, as acusações de assédio moral, que também são gravíssimas. Áudios revelados pelo jornal Metrópolis mostram que o ex-presidente gritava e xingava servidores, usava palavrões e praticava o autoritarismo. E essas ofensas aconteciam no ambiente de trabalho. E é melhor você ouvir para entender do que eu estou falando. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre esse caso. Já a nova presidente da Caixa, Daniela Marques, disse a membros do governo que vai se empenhar para que essas denúncias sejam investigadas. Nessas conversas, ela já mandou um recado de que pretende colaborar com todos os órgãos envolvidos. E mesmo sem ter assumido formalmente, porque depende de trâmites internos, ela já fez pedidos ao departamento jurídico da Caixa para verificar as atuais regras de governança e avisou que pretende montar um comitê de gestão de crise. A ideia é criar uma instância de governança dentro do banco que possa apurar com maior rigor e celeridade essas denúncias. Aproveitando que eu estou falando de casos que envolvem violência contra as mulheres, você lembra daquela história de um procurador que agrediu a chefe no interior de São Paulo? Se você não lembra, vamos a mais um Remember aqui desse episódio. Demetrius Oliveira Macedo, ele foi filmado desferindo socos e chutes contra a chefe dele, a procuradora-geral do município, Gabriela Barros. Esse caso aconteceu no último dia 20 de junho, no horário de trabalho. Agora, ele deve ser julgado pelo Tribunal do Júri em até um ano. E essa é a expectativa do Ministério Público de São Paulo. Demetrius Oliveira Macedo, ele virou réu na justiça por tentativa de feminicídio. E para o Ministério Público, o homem não só agrediu a vítima, como tentou matá-la. Ainda de acordo com a promotoria, Demetrius apresentava um histórico de comportamento agressivo e intimidatório contra outras funcionárias mulheres, principalmente em cargos de chefia, o que embasou essa acusação de tentativa de feminicídio. E quem explicou isso foi o promotor de justiça de registro, Daniel Godinho. O vídeo que registra apenas uma parte das agressões, as agressões já haviam se iniciado antes do vídeo começar, os vídeos demonstram as agressões contínuas, brutais e graves, sempre dirigidas a órgão vital do corpo, no caso a cabeça. Ele chegou a ser contido em um certo momento, tornou a agredir a vítima, demonstrando o seu intento. E também os depoimentos demonstraram que um dos panos de fundo desse episódio de agressão decorria de um comportamento diferente que ele apresentava quando estava sob chefia feminina. Gabriela Barros está afastada por licença médica desde esse episódio. E em entrevista para o nosso repórter aqui da CBN, Vinícius Passarelli, ela disse que fisicamente ela tem se recuperado bem, mas o trauma emocional ainda é muito grande. E ela reforçou a importância de que outras mulheres vítimas de violência no ambiente de trabalho denunciem os agressores. Ele está preso desde a semana passada e agora ele tem, até 10 dias para apresentar a defesa à justiça. E vale lembrar que esse homem agrediu a procuradora-geral após ficar sabendo que era alvo de um processo administrativo interno devido ao comportamento dele contra outras funcionárias. Por causa disso, o Ministério Público também entendeu que ele cometeu o crime de coação. Ele também é acusado de injúria e caso ele seja condenado pelos três crimes que eu contei para você, a pena pode variar de nove a vinte anos de prisão. Em depoimento à polícia, ele disse que agrediu a chefe por sofrer assédio moral no ambiente de trabalho. Mas para o Ministério Público não há indícios de que Demetrios apresentasse qualquer tendência de sofrer surtos psicóticos, como é alegado pela defesa. Além disso, Demetrios também pode ser multado em R$ 16 mil pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, que investiga esse caso. A multa pode vir com base em uma lei recente, que prevê a punição administrativa de casos envolvendo discriminação ou violência contra mulheres. E quem explicou isso foi o secretário Fernando José da Costa. Isso já acontecia com relação ao racismo, com relação à intolerância religiosa, com relação à LGBTfobia, mas não existia com relação à discriminação à mulher. Este caso de registro é o primeiro caso no qual o Estado de São Paulo abre um expediente para se apurar o caso de discriminação a uma mulher. O procurador está suspenso das atividades por 30 dias sem receber o salário e ele também é alvo de um processo administrativo no âmbito da Prefeitura de Registro que pode gerar a cassação do cargo. Trilha de eleições porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral definiu que o limite de gastos dos candidatos nas eleições desse ano vai ser igual ao teto de 2018 mais o IPCA desse período, ou seja, a inflação de lá para cá. Para você entender melhor, a definição desse teto caberia ao Congresso Nacional, mas os deputados e senadores não colocaram um limite e aí o TCE decidiu estabelecer um teto, já que a campanha é feita com dinheiro público do fundo eleitoral. Então por isso que essa informação é muito importante para você. E entre os gastos eleitorais previstos em lei estão a confecção de materiais impressos, aluguel de veículos, transporte e entre outros serviços. E os candidatos devem prestar contas à Justiça Eleitoral com os respectivos comprovantes. E para você ter uma ideia, nas últimas eleições gerais, em 2018, o cargo de presidente tinha um teto de gastos de R$ 70 milhões no primeiro turno. E para quem chegou ao segundo turno, o valor poderia receber um acréscimo de mais R$ 35 milhões. E agora, em 2022, o limite, como eu contei, vai ser o mesmo de 2018, acrescido do IPCA acumulado nos últimos quatro anos. O ministro Alexandre de Moraes fez uma estimativa de que o aumento vai ser de 26%. Então, dessa forma, a campanha presidencial poderia ter um teto de cerca de R$ 132 milhões, contando os dois turnos. Só que a tabela final, ela só vai ser publicada pela corte até o dia 20 de julho. Então, esse não é um cálculo fechado oficial. E sobre esse assunto, Alexandre de Moraes disse que o teto, ele democratiza a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. O IPCA aumentou em 26%. O fundo eleitoral aumentou em 289%. Então, será possível que mais candidaturas tenham a possibilidade de se mostrar ao eleitorado. Principalmente para aqueles candidatos que já têm mandatos eletivos, o teto se confunde com o piso. Com esse aumento do fundo bem superior ao IPCA, me parece que haverá a possibilidade de uma democratização maior na distribuição do fundo eleitoral para todas as candidaturas e que quem ganha com isso é o eleitorado. O TSE também decidiu hoje que partidos e federações partidárias precisam respeitar a cota mínima de candidaturas femininas para as eleições de outubro. Isso aconteceu após a federação formada pelo PT, PCdoB e IPV provocar a corte porque queria saber se poderia aplicar a norma ao conjunto de todas as candidaturas. Mas a corte eleitoral entendeu que é preciso cumprir 30% de candidatas mulheres no total dessa federação, mas também dentro de cada partido. A ministra, Carmen Lúcia, ela ressaltou que a norma poderia ser desrespeitada se houvesse permissão para cumprir a cota apenas na federação partidária. A consulta sempre se põe relativamente à exigência ou à prática de indicação de um número mínimo de candidaturas femininas. Eu acompanho também, como afirmou o ministro relator e também agora enfatizado pelo ministro Alexandre de Moraes, se fosse apenas a federação nós teríamos a possibilidade não de um ensuaziamento, na verdade seria uma fraude um pouco informal de não se dar cumprimento a uma ação afirmativa que é igualadora. Na economia, o desemprego do Brasil ficou em 9,8% no trimestre que foi encerrado em maio e atingiu menor índice para o período desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a taxa representa uma queda de 1,4 ponto percentual e a redução no total é de 4,9 pontos percentuais quando o índice é comparado com o do mesmo período do ano passado. E esses dados que eu contei para você foram divulgados hoje pelo IBGE. E para você ter um efeito de comparação, a população desocupada é estimada no nosso país em 10 milhões e 600 mil pessoas. Já a população ocupada, que tem emprego, é de 97 milhões e meio, que é o maior número da série histórica que foi iniciada em 2012. E apesar dessa boa notícia, o rendimento médio do trabalhador continua em queda. O índice ficou em 2.613 reais no trimestre que foi encerrado em maio, o que representa uma estabilidade em relação ao trimestre anterior, mas também uma queda de 7,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. E para a coordenadora das pesquisas por amostras de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, essa queda é puxada pela inflação, mas também pela estrutura do mercado de trabalho atual, com mais trabalhadores com rendimentos menores. A coordenadora da pesquisa avaliou que os números mostram um processo de recuperação das perdas que ocorreram em 2020. E essa queda é explicada por um avanço significativo da ocupação na pesquisa que já vem sendo observado nos últimos trimestres. Esse crescimento da ocupação é impulsionado por um processo de reposição de trabalhadores, a queda ocorrida principalmente na pandemia em 2020 e também em 2021. Segundo o IBGE, o crescimento da população ocupada aconteceu na maioria dos setores, como serviços, alimentação, transporte e alojamento. Só a agricultura e serviços domésticos não cresceram na comparação com o trimestre anterior, ficando estáveis. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,03% aos 98.591 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,81% aos R$ 5,235. Já o euro também fechou com uma valorização de 1,14% aos R$ 5,485. No cenário internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos ataca novamente, porque os juízes emitiram uma sentença que limita os poderes do governo norte-americano para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia. E essa decisão, na prática, ela vai tornar inviável boa parte do plano do presidente Joe Biden de redução do aquecimento global. E por seis votos contra três, os magistrados resolveram, então, restringir o poder da Agência de Proteção Ambiental, que faz parte do governo norte-americano. Essa agência, para você entender melhor, mede e regulamenta a emissão de gases do efeito estufa em centrais elétricas do país. E pela nova decisão, o poder de regulamentação fica reduzido, o que compromete os planos de Biden para reduzir as emissões de carbono no país. Depois dessa decisão, enviado especial da Organização das Nações Unidas para as mudanças climáticas, o Michael Bloomberg criticou essa decisão. Ele disse o seguinte, abre aspas, É a segunda vez em uma semana que a Suprema Corte voltou para os tempos sombrios que traz implicações perigosas para a saúde pública. A decisão de se alinhar a poluidores contra o público vai custar vidas de americanos e vai causar um enorme sofrimento que poderia ser evitado com o maior fardo caindo sobre as comunidades negras e de baixa renda. Fecha aspas. Essa decisão de hoje também deve limitar o poder de outras agências reguladoras do governo dos Estados Unidos porque determina que reduz a autonomia desses órgãos para tomar grandes decisões. E eu falei para você no começo dessa notícia que a Suprema Corte atacou novamente, né? Porque nos últimos dias os magistrados conservadores da Suprema Corte, inclusive três deles foram indicados pelo ex-presidente Donald Trump, conseguiram derrubar o direito constitucional ao aborto no país, ampliar o porte de armas de pessoas em espaços públicos e eles também aumentaram a liberdade de funcionários públicos para seguir rituais religiosos nos locais de trabalho. Agora eu trago informações de Israel porque os deputados israelenses dissolveram hoje o parlamento por 92 votos a favor e nenhum contra. Antes da votação, os deputados anunciaram que a data das próximas eleições legislativas vai acontecer no dia 1º de novembro. E essa é a quinta vez que o país vai comparecer às urnas em menos de quatro anos. Isso acontece por causa da dificuldade dos partidos em formar um governo. Em Israel, os votos vão para os partidos que, em maioria ou por meio de coalizões, elegem o primeiro-ministro do país. E essa dissolução do parlamento aconteceu dez dias depois do primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, anunciar a renúncia ao cargo apenas um ano depois de ser eleito. E ele fez isso por falta de acordo nessa complexa coalizão de oito partidos da direita, da esquerda e do centro que elegeram ele. Então, a partir da meia-noite desta sexta-feira, o chefe da diplomacia do país vai ser Ayr Lapid, que vai assumir o cargo de forma interina. E para fechar aqui o nosso giro, vamos para as Filipinas, porque o novo presidente do país, Ferdinand Marcos Júnior, que é filho do ditador Ferdinand Marcos, que governou o país por mais de 20 anos, tomou posse hoje como presidente do país. Marcos Júnior, que é conhecido pelo apelido de Bongbong, venceu as eleições presidenciais em maio e ele sucede o presidente Rodrigo Duterte. E com essa vitória, a família dele volta ao Palácio Presidencial 36 anos após a revolta popular que derrubou o pai dele e os obrigou a fugir para um exílio nos Estados Unidos. Só que os laços com o pai dele, que foi responsável por uma sangrenta repressão durante os anos de lei marcial, fazem de Marcos Júnior um dos políticos mais divisivos do país. O pai dele governou de 1965 até 1986 e durante todos esses anos ele perseguiu os oponentes e matou ou prendeu milhares deles. E o sobrenome da família passou a ser associado a roubos de dinheiro público. Só que os parentes negam que isso tenha acontecido. No esporte eu preciso exaltar a nadadora Ana Marcela Cunha, porque hoje ela se igualou à holandesa Edith Van Dijk como o maior medalhista mulher da história das provas de águas abertas em campeonatos mundiais. A brasileira alcançou a 15ª medalha hoje ao faturar a quinta de ouro na prova de 25 quilômetros, que é a mais longa desse programa. Então agora ela é pentacampeã. Havaiana que já havia vencido a prova de 25 quilômetros em outros mundiais de esportes aquáticos como em Xangai, Kazan, Budapeste e Guanju, ela repetiu esse feito hoje na Hungria. E esse ouro é o segundo dela neste Mundial de 2022 em Budapeste, já que ela também já havia vencido nessa semana a prova de 5 quilômetros e ela faturou o bicampeonato. Então somando com o bronze nos 10 quilômetros que ela conquistou ontem, essa é a melhor campanha dela em um Mundial aos 30 anos de idade. Festa no Gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no Gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock Ou batuque de candomblé Hoje faz 20 anos do Penta da Seleção E também hoje a nadadora Ana Marcela Cunha também chegou ao Penta E é com a música Festa da Ivete Sangalo que eu vou ficando por aqui Você lembra dessa música que virou trilha da Copa do Mundo de 2002? Pois é, faz tempo, né? Enfim, abafa o caso Muito obrigada pela companhia de hoje O roteiro dessa edição Foi escrito por mim E a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel O Tico E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no Twitter E no Insta é só procurar por arroba juliana deprado E também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos Beijos pra você E até mais E vai rolar O povo do Gueto mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto mandou avisar Vem, vem, vem Tá bonita, tá bonita, tá bonita, beleza Panorama CDN As principais notícias do dia em menos de meia hora